Uma nova impressora 3D é capaz de depositar folhas de pele umas sobre as outras e criar um criativo biológico para cobrir grandes queimaduras. A tinta da impressora é composta por fibrina, uma proteína envolvida no processo de coagulação sanguínea e células estaminais mesenquimais, que se diferenciam em diferentes tipos de células especializadas. O objetivo da união destes dois ingredientes é que, além de promoverem a regeneração da pele, as feridas cicatrizam mais rapidamente, reduzindo a inflamação e melhorando a cicatrização. Este avanço científico é um enorme passo para a equipa. Para já, os cientistas testaram a impressora em porcos com queimaduras de terceiro grau e os resultados foram animadores. Desde 2018, data em que foi lançado o primeiro protótipo, a impressora 3D passou por 10 reformulações. O protótipo atual inclui um cabeçote de impressão microfluídico de uso único para garantir a esterilização e uma roda flexível que permite um melhor controle de feridas mais amplas. A equipa pretende agora reduzir ainda mais a quantidade de colóides, mas está convicta de que este novo dispositivo poderá ser visto no ambiente clínico nos próximos 5 anos. A equipa pretende agora reduzir ainda mais a quantidade de colóides, mas está convicta de que este novo dispositivo poderá ser visto no ambiente clínico nos próximos 5 anos. A equipa pretende agora reduzir ainda mais a quantidade de colóides, mas está convicta de que este novo dispositivo poderá ser visto no ambiente clínico nos próximos 5 anos.